O Globo Esporte Pernambuco está de volta, o Santa Cruz já está em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, onde enfrenta o Luverdense amanhã pela Série B. O Tricolor vai tentar buscar pontos fora de casa depois de uma derrota polêmica, sábado para o Paraná. Confere. 25 graus, dia ensolarado, numa época de frio. Tão inesperado para os paranaenses quanto a postura do Santa. No ataque, desde o começo, fez um gol aos 2 minutos. Cruzamento de Juminho, gol de Westley. Atilheiro do time na Série B com 5 gols. De chapa, no canto direito, deixou o goleiro sem reação. O Santa seguiu o abafo com o Julinho. Depois queima. Não fosse o goleiro Marcos, ai do Paraná. O capitão Lúcio Flávio, especialista nas bolas paradas, não acertava o alvo. Tudo bem que estava quente, mas ficar sem camisa não, né? O Sandro Manuel arrancou a camisa do Lúcio Flávio. O Santa continuava dando um calor à defesa do Paraná. Mas na sequência do lance de Léo Gamalho, Adailton passou por 2 e empatou. Gol! Vem pra cima, não tem como a gente fugir disso. A gente tá jogando direitinho, tá consciente. Precisa acreditar mais, porque é melhor do que pensa. O ataque entendeu o recado. Cruzamento de Bileu, gol de Léo Gamalho. Léo, Léo Gamalho. Faz o segundo gol do Santa. Mas a defesa deu mole. Um minuto e meio depois, cruzamento de Júlio César. Gol de Thiago Alves. O Santa quase ficou na frente de novo na cobrança de falta de Julinho. Toque do goleiro e bola na trave. O chute de Jean foi ainda mais caprichoso. Da entrada da área, sem chance para Thiago Cardoso. No fimzinho, Pingo mandou a bola pra rede, mas o gol foi anulado. Mal anulado. Tinha 3 jogadores do Santa Cruz em posição irregular. No entanto, ele estava em posição legal. Terminou o 3x2 com muita revolta da equipe pernambucana. Um jogo que complicou o planejamento do Santa Cruz na competição. O time ficou sem os 3 pontos que tanto precisava e ainda perdeu 3 importantes jogadores para a próxima partida. Léo Gamalho, Renan Fonseca e Pingo tomaram o terceiro cartão amarelo e não vão poder enfrentar o Luverdense. O que ocasiona isso, às vezes, é a ação do árbitro dentro do jogo. A revolta dos atletas, às vezes a rebeldia, uma jogada mais difícil, mais dura. Então isso é um incômodo muito grande, mas é um fato que, infelizmente, nós vamos ter que administrar. Daqui a uma semana, para os analistas, é desconsiderado o que aconteceu a nível de erro. É o resultado que prevalece. É, e apesar da derrota, o Santa Cruz não caiu na classificação, mas mudou a parte de cima da tabela. Vamos ver lá. O primeiro é o Havaí com 41 pontos, depois Joinville com 40 pontos, Vasco tem 39, Ceará 38. O Náutico é o sétimo colocado, tem 34 pontos. O Santa é o décimo primeiro com 30 pontos, como você vê na reportagem. O Santa enfrenta o Luverdense amanhã em Lucas do Rio Verde.